Então, deixa eu pegar aqui as dúvidas, pra eu já poder responder. Uma das dúvidas que eu recebi é sobre como que é que eu tenho que regular a minha máquina pra que eu consiga ter uma costura perfeita, tá? E aí, eu vou falar pra vocês aqui como que eu faço, mas eu preciso primeiramente falar pra você que cada máquina, ela se comporta de uma maneira diferente, porque, assim, a máquina tem uma regulagem diferente, o fabricante é diferente, né? Então, tem uma série de coisas aí que podem contribuir, né? Que vão contribuir pra que a sua máquina, ela funcione de uma maneira ou não, tá? Tá? Então, a minha máquina, que é aquela lá, ó, a Cinge Facilita, 2968, tá? Hoje eu vou falar de máquina doméstica, eu não vou nem falar da industrial por enquanto, porque eu sei que a maioria de vocês tem a máquina doméstica. Então, como que eu regulo a minha máquina pra que ela possa funcionar bem e me dê um resultado que eu goste, né? Uma costura perfeita, tá? Vocês precisam sempre prestar bastante atenção na tensão da sua máquina. Então, vamos lá, são algumas coisas que vocês precisam anotar, tá? Primeira questão, regule a tensão da sua máquina. Por que que isso é importante? Porque existem tecidos que são tecidos mais finos, existem tecidos mais grossos, né? Mais encorpados, e pra costurar cada um desses tipos de tecido, a sua máquina, ela vai se comportar de uma maneira, tá? Então, eu não sei se vocês já perceberam, vocês estão costurando ali, por exemplo, uma sarja impermeável. E aí, tá costurando perfeitamente bem. Aí, vocês terminam de fazer aquele trabalho, e vão passar para um guardanapo em tricoline. Quando vocês começam a costurar o tricoline, que é um tecido um pouco mais fino, a máquina começa a pular o ponto, às vezes começa a embolar a linha embaixo, às vezes, enfim, acontecem vários tipos de problema, e esses tipos de problema, eles estão relacionados com a tensão da sua linha, tá? Então, assim, o que que eu recomendo que vocês façam? Vocês precisam ter alguns retalhinhos de tecido. Pode ser um retalho de sarja, um retalhinho do próprio tecido que vocês forem trabalhar, né? Vocês podem, na hora que você cortar o tecido, vai sobrar um retalhinho. Então, você pode pegar aquele retalhinho, e antes de começar a fazer a costura propriamente dita da peça, né? A peça que vocês vão entregar para as clientes, enfim, façam primeiro um teste no retalhinho do seu tecido, tá? Então, eu vou costurar um jacar, aí eu cortei e me sobrou um retalhinho. Então, antes de começar a costurar o americano, ou a toalha de mesa, ou suplá, né? A capa de suplá. Então, eu vou pegar o retalhinho e vou dar uma primeira costura ali naquele retalhinho, pra saber como é que tá o ponto. Se o ponto tá ok, se a regulagem do ponto tá boa, se a linha embaixo tá ok também. Então, eu preciso fazer isso primeiramente. Se eu perceber que o ponto tá maravilhoso, tá perfeito, eu não preciso fazer nada, é só continuar costurando. Mas, se eu perceber que ela, de alguma maneira, não conseguiu fazer uma costura bem feita, né? Uma costura direitinha e começou a dar alguns problemas, então, você precisa regular a sua atenção da linha. E como que você vai regular essa atenção dessa linha, tá? Quanto mais você reduzir a atenção da sua linha, mais a linha vai ficar bastante tensionada e vai, sabe? Dar mais uma apertadinha. Então, o ponto, ele tem... A linha, na hora que você costura, ela tende a ficar mais apertada. Quando você regula, assim, um pouco mais pra cima, né? Então, o ponto vai ficando um pouco mais frouxo. A linha fica um pouco mais frouxa. Daí, você precisa realmente regular pra cada tipo de costura que você for fazer, pra cada tipo de tecido. Ai, tô costurando só sarja. Então, ok, tá regulada, tá tudo bem, tudo indo direitinho, eu continuo com aquele ponto. Mas, mesmo assim, pode acontecer disso. Se você tem muita sarja pra fazer, né, vai costurando, vai costurando, vai chegar uma hora que ela vai dar uma desreguladinha. Daí, é só você apertar um pouquinho ali na chavinha, né, no seletor da tensão da linha, tá? Porque aí, você consegue regular melhor o seu ponto, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais eu diminuir a tensão, mais eu vou ficar com o ponto mais estreito, né? Mais forçado, assim. Quanto mais eu afastar do zero ali a regulagem da tensão da minha máquina, mais eu vou ter um ponto frouxo, tá? Então, você precisa realmente ter uma tensão em relação a isso. E aí, é só, é só regular. E quando você regular, presta bem atenção, esse aqui é o pulo do gato, hein? Pulo do gato, da regulagem. Você não vai passar diretamente do zero para o um ou para o dois. Você vai dar pequenos toquinhos, né, bem sutis mesmo, bem de leve. Você vai mexer um pouquinho e vai testar. Mexe mais um pouquinho e testa. Porque não adianta você fazer um salto muito grande do zero para o um ou do zero para o dois ou do zero para o três, tá? Não adianta fazer isso. Porque aí você, para você chegar na tensão perfeita, você vai ter que fazer vários testes, tá? Então, o ideal é que você pegue do ponto que você está, certo? E vá regulando assim, bem, bem de leve, bem, alguns toquinhos ali, bem, bem de leve mesmo, bem sutil, de uma maneira bem sutil, e testa. E aí, você vai ver se funcionou o ponto, se o ponto ficou do jeito que você queria que ele ficasse, tá? Então, esse é o pulo do gato para você. Na hora de regular, faça sempre regulagens bem pequenininhas, é questão de milímetros que você vai mexer, não é, sabe? De um número para o outro. É ali dentro daquele número, né, do zero, entre o zero e o um, você vai mexendo várias vezes até você chegar na condição de ponto que você gostaria. Tá claro? Ficou claro, gente? Comentem aí para mim se essa questão da tensão da máquina tá clara. Eu sei que é uma questão muito complicada e muito, sabe, muito difícil às vezes, porque a gente compra a máquina, e aí a máquina já vem regulada ali de fábrica, e daí a gente começa a usar. Tem muitos, muitos, como fala, muitos técnicos, né, que falam para a gente nunca mexer naquela peça, porque senão a gente vai atrapalhar a máquina toda. Quando, na verdade, gente, sinceramente, eu comecei a entender melhor a regulagem da minha máquina, né, mexer na tensão dela, ano passado. Eu comprei a máquina, eu nunca tinha mexido na tensão dela, nunca. E aí sempre dava aquele problema, a costura tá perfeita, e de repente o ponto pulava, de repente sobrava aquele tanto de linha embaixo, em cima o ponto tava bonito, embaixo tava tudo embolado, e aí toda vez eu tinha que levar para a assistência, para o cara mexer. Como você leva na assistência e deixa lá, você nunca sabe o que foi que aconteceu, né, o que o técnico mexeu. E aí eu comecei a ver, né, li um pouquinho o manual, depois vi algumas outras, um curso que eu fiz, aí é que eu aprendi que não, que eu poderia regular a tensão da minha máquina. Eu não precisaria levar toda vez no técnico para fazer isso, eu mesma poderia ajustar a tensão da máquina, conforme o ponto, o tecido, o ponto que eu fosse usar, ele fosse desregulando a minha máquina, tá? Então, não é um bicho de sete cabeças, vocês podem mexer nessa regulagem tranquilamente, é só fazer, sabe, bem lentamente, bem devagar, que vocês vão conseguir encontrar o ponto, né, a tensão que fica melhor para vocês, tá? Então, ok, beleza. Próxima dúvida, outra dúvida que vocês deixaram para mim, foi em relação à agulha, tá? Bom, porque tem gente aqui que não sabe qual agulha usar, e teve gente aqui com problema que a agulha estava quebrando, tá? Então, vamos falar de agulha também. Quando o ponto de cima está feio, você mexe na caixa de bobina, às vezes eu dou uma ajustada na caixa da bobina também, tá? Dou uma apertadinha nela, porque a gente precisa fazer esse tipo de ajuste, tanto na tensão, às vezes é necessário também que a gente faça algum ajuste ali, aperta um pouquinho na caixinha da bobina, para ela voltar a costurar direitinho, tá? Ou então, depende, às vezes eu não preciso nem mexer na caixa da bobina, às vezes o problema do ponto de cima ficar feio, é o... como fala? A largura do ponto que eu estou usando, tá? Então, porque a largura do ponto com a tensão dá esse tipo de desconforto também, tá? Então, também já tive esse problema que eu não precisei apertar nada na caixa da bobina dela, foi só mudar, né? Ajustar a tensão e ajustar a largura do ponto, e aí funcionou, tá? Funcionou. Eu não me expressei bem. Tudo bem, tudo bem. E Deus, sem problema, tá? Qualquer coisa, manda aqui de novo. A gente responde. Bom, então vamos lá, gente. Agulha. Vamos falar de agulha, então. Bom, é importante a gente saber que, assim, para cada tipo de tecido que eu vou costurar, eu tenho uma agulha específica, e essa agulha, ela é, essa numeração da agulha, ela é recomendada pelo fabricante da sua máquina, tá? Mas, geralmente, é universal. Para qualquer máquina que eu tiver, dependendo do tecido que eu vou costurar, a numeração é sempre a mesma, tá? Então, assim, para você costurar a roupa de mesa, a agulha mais adequada é a agulha número 14, tá? Porque ela é uma agulha que ela vai costurar todos os tecidos, ou grande parte dos tecidos que vocês forem costurar para fazer as roupas de mesa de vocês. É uma agulha que dá para fazer praticamente todos os tecidos, é uma agulha recomendada pelo fabricante aí, para praticamente tudo, tá? O que eu vou fazer para vocês, para ajudar a vocês a identificarem isso também? Eu vou fazer uma tabela, né? Vou colocar aqui uma postagem, onde na postagem vocês vão ter lá o número da agulha, aliás, vão ter lá o tecido, né? Os tecidos, e a agulha recomendada para cada tecido, tá? Porque isso vai evitar que você desgaste muito a sua agulha, que você quebre muito a sua agulha, que o seu ponto não fique bonito, então, vai evitar vários tipos de probleminha aí, que às vezes você está com essa dificuldade, apenas pelo fato de não estar usando a agulha correta, tá? E como que eu aprendi isso, gente? Na prática. Foi na prática. Por que na prática, né? Porque eu já estava quebrando tanta agulha, e eu morro de medo de quebrar agulha, sinceramente. E aí, eu não sabia mais o que fazer para poder parar de quebrar tanta agulha. E aí, minha mãe, né? Que já costura há muito mais tempo do que eu, ela veio me falar, então, você está quebrando a agulha porque você está usando a agulha errada. Aí, eu falei, mas tem número de agulha acerta? Ela falou, mas claro, para cada tipo de tecido tem uma agulha, uma numeração de agulha específica para aquele tecido. Então, não dá para você querer. Eu estava costurando, era... O que eu estava fazendo? Eu estava sempre com a agulha 14 e com a agulha 14 eu costurava tudo. Eu costurava jacar, eu costurava tricoline, eu costurava jeans, eu costurava brim, com a agulha 14 eu costurava tudo. E aí, de repente, a agulha começou a quebrar e eu não entendia por que ela estava quebrando. E achava que o problema era a minha máquina, né? Aí, ficava, ah, eu preciso trocar essa máquina, porque essa máquina está quebrando a agulha demais e o problema era realmente o tecido. Então, vamos lá. Tricoline. Qual é a agulha para você costurar o tricoline? É... A agulha 14 seguramente é a agulha que você vai usar para praticamente todos os tecidos. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que começou a travar, né? Começou a travar aí? Comentem aí para mim. Começou a dar uma travada aí? De repente, começou a travar aqui. Não entendi por que. Deixa eu ver se eu troco aqui a minha internet. Espera aí, meninas. Deixa eu ver aqui o que pode ser. O que pode ter sido... Bom, troquei a rede. Vamos ver se volta, né? Acho que está ok. Comentem aí para mim se está ok para vocês agora. Acho que sim, né? Bom, então vamos voltar lá para a agulha. Tá? Tricoline, sarja, jacar... Até o brim, né? Dependendo assim do brim, vocês podem utilizar a agulha número 14, que vai funcionar super bem. Ah, e se eu quiser bordar? Se eu quiser fazer um ponto cheio, se eu quiser fazer um bordadinho, se eu quiser fazer um ponto decorativo. É a mesma agulha se você estiver utilizando um desses tecidos aqui, tá? Ah, mas aí eu agora vou costurar um tecido bem fino. Ah, eu vou costurar um setinha damascado. A gente já falou de setinha damascado aqui, acho que semana passada. Inclusive, tem vários materiais aqui sobre setinha damascado, tá? Então, eu vou costurar um setinha damascado que é um tecido mais fino. Para o tecido, né? Para o setinha damascado, você vai costurar com a agulha número 11. Você não vai costurar com a 14, tá? Por quê? Por quê? Quando você costura o setinha damascado ou algum tecido fino com a agulha 14, a tendência é... Como que eu posso falar aqui para vocês, para vocês entenderem melhor? A tendência é o tecido ficar repuxado, tá? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já costuraram algum tecido que ficou repuxado? Comentem aí para mim, tá? Então, assim, tecidos finos requerem uma agulha mais fina também, uma agulha especial, tá? E aí, quando você costura o setinha damascado e usa a agulha número 11, você consegue que ele não fique tão repuxado ou praticamente não fique repuxado, tá? Então, tecidos finos precisam ser costurados com a agulha mais fina, agulha 11, por exemplo, certo? Para vocês conseguirem que não fique repuxado, tá? Tecido, já vou responder, tá bom? E Deus, e tô falando certo seu nome, é isso mesmo? E Deus, e é isso mesmo? É, pois é, deixa eu ver o que mais... Embola, eu só não entendi o que é que embola, fala aí para mim, encontro os meses aposta, tá? Bom, então, agora se eu for costurar um tecido mais grosso, olha só meninas, prestem atenção, a gente ainda vai ter uma aula de tendências, né? Que eu marquei para janeiro, então, nas primeiras semanas de janeiro ali, a gente vai ter uma super aula de tendências para 2021, E vocês precisam participar dessa aula, como tendências, né? Já vou adiantar alguma coisa aqui para vocês, como tendência, vai vir muito forte o jeans, tá? Então, toalha jeans, americano jeans, capa de suplá jeans, é... O que mais? Trilho de mesa jeans, porta guardanapo, né? Porque eu sempre falo que vocês podem aproveitar os tecidos, os retagos, para fazer o porta guardanapo, né? Então, vocês podem usar também para fazer aí porta guardanapo com jeans, tá? Depois eu vou até falar para vocês os tipos de jeans, para vocês usarem para costurar roupa de mesa, tá? Porque não é todo jeans que dá. Tem jeans que é muito grosso, vocês vão sofrer muito para costurar esse tipo de jeans, então, tem que escolher bem esse jeans, tá? Mas o jeans, por exemplo, ou o brinco, que eu já vi pessoas fazendo com o brinco, é bom você costurar com a agulha 16. Porque com a agulha 14, a hora que você for fazer o acabamento, né? A hora que você for fazer a bainha, o canto mitrado, é... Ou, sei lá, algum outro tipo de aplicação que você quiser fazer, aí pode correr o risco da sua agulha quebrar, tá? Porque o jeans, por si só, ele já é um tecido bem grosso, então, você precisa de uma agulha maior, né? Com uma numeração maior, para você conseguir costurar o jeans sem problemas, tá bom? Então, fiquem atentas quanto a isso aí, porque o jeans para a agulha 14 vai ser um pouco difícil, vocês vão quebrar muita agulha, tá? Então, vamos lá. Marilda, seja bem-vinda, prazer ter você aqui. A Marilda é minha prima lá de São Paulo. Vamos ver aqui. Mostra qual o melhor tecido... Tá bom, então, vamos lá, vamos falar. Boa noite, Elza, seja bem-vinda também. Então, agora, vamos responder aqui. Tá claro sobre a agulha? Antes de eu passar para o próximo, para a próxima pergunta de vocês, a questão da agulha ficou clara agora, tá? Comentem aí pra mim se tá claro sobre a questão das agulhas. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida... Ah, tecido X, eu costuro com qual agulha? Pode escrever aí pra mim, que eu respondo pra vocês também, tá? Ok? Só antes da gente passar pra próxima pergunta. Pra próxima dúvida. Ai, ai. Bom, então tá. Tá claro, então tá bom. Então, agora vamos falar claríssimo, né? Claríssimo, né, amadas? Claríssimo, é assim, é uma coisa, parece uma coisa boba, mas faz extrema diferença se você souber, né? Se você tiver o conhecimento. E é isso que eu aqui passo pra vocês, conhecimento pra vocês saberem o que fazer, pra vocês terem autonomia na hora de fazer, pra vocês não passarem determinados sufocos que eu já passei, né? Então, aqui vocês encontram o atalho. Tudo aquilo que eu sei que já vai dar certo, que já funcionou, vocês vêm aqui e aí eu dou essa aula pra vocês gratuitamente, né? E tudo aquilo que eu sei que não vai dar certo, eu já falo pra vocês também, não vai funcionar. Porque aqui a gente se ajuda e o importante é que vocês saibam o que fazer, vocês tenham o conhecimento, já saibam, economize o tempo de vocês, né? O que eu passo pra vocês aqui vai economizar em muito tempo de vocês, porque a hora que vocês estiverem costurando um determinado tecido, vocês sabem, olha, não vou costurar com a agulha 14, porque eu sei que vai me dar dor de cabeça. Então, vocês têm que ter uma reserva de agulhas, tá bom? Agulha 11, agulha 14, agulha 16, eu não vou nem falar da agulha 18, porque para o tipo de produto que a gente faz, a gente não tem necessidade da agulha 18, tá? A agulha 18 é quando a gente vai fazer, vai trabalhar com camadas muito grossas, então, é uma agulha que eu usava muito quando eu fazia bolsas. Porque aí sim, a hora que eu vou pegar ali, pra fazer um acabamento, passar um viés, né? Em três camadas, né? Duas camadas de tecido, mais uma de manta, ou de algum outro estruturador que eu estivesse usando, ou um tecido sintético, né? Um verniz, alguma coisa nesse sentido, uma agulha 14, uma agulha 16 não ia funcionar de jeito nenhum. Mas, pra nossa roupa de mesa, a gente não tem a necessidade da agulha 18, mas a 11, a 14, a 16 é bom a gente ter, tá? Então, ok, vamos passar então para os tecidos, vamos lá. Quais são os tecidos recomendados, né, para o jogo americano? Eu vou falar pra vocês de uma forma geral pra roupa de mesa, ok? Então, prestem bem atenção aqui, anotem, se vocês quiserem anotar, anotem também. Tecidos indicados pra roupa de mesa. Depois dessa aula, vocês podem, inclusive, ver outras aulas que eu já dei aqui no Instagram e também no YouTube, onde eu falo só sobre tecido pra roupa de mesa. Mas, vou esclarecer aqui pra vocês sobre esse tema, porque eu sei que é um tema que causa um pouco de dificuldade, né? Tem muitas meninas novas chegando aqui agora e vamos responder pra todo mundo. Então, vamos lá. Vocês podem usar, tá? O tricoline pra fazer toda roupa de mesa. Qualquer roupa de mesa que vocês forem fazer, vocês podem usar o tricoline. Como ele é um tecido, ele é fácil de encontrar, ele tem várias estampas, estampas lindas, né? O preço do metro dele é em conta pra você vender roupa de mesa, tá? Então, você consegue, e outra coisa, você consegue com muita facilidade em praticamente todas as lojas de tecido. Tanto físicas quanto lojas online, tá? Inclusive, deixa eu fazer aqui um merchan. Tem a minha parceira Cotelli, que eu não sei se vocês já viram, mas ela tá com promoção pra vocês aqui, minhas seguidoras. Então, depois eu convido vocês a darem uma passadinha lá no perfil dela. Vêem lá se tem alguma coisa que vocês precisam e tal. Tem o desconto de 6% e daí é só vocês usarem o cupom, né? ALEXANDRAFRANCA2020 ALEXANDRA com A maiúsculo, FRANCA com F maiúsculo E aí vocês podem aproveitar o cupom de desconto, tá? Então, essa live vai ficar gravada, tá bom? Então, olha só, atenção, a gente pode usar o tricoline pra fazer todas. Por quê? Como eu tava falando, é um tecido que também tem uma composição de algodão, né? Eu sempre falo pra vocês darem preferência aos tricoline 100% algodão, pra vocês terem mais qualidade, tá? A gente aqui fala muito de roupa de mesa de alta qualidade, então eu não recomendo que vocês usem tecidos mistos. Se vocês querem ser reconhecidas pela qualidade do produto que vocês fazem, né? E qualidade não é diferencial, né? Qualidade é fundamental. Então, é importante que vocês usem um tecido 100% algodão, tá? E o tricoline, a outra vantagem dele é que você, pra poder, na hora de limpar a boca, a textura dele é mais suave, tá? Então, por isso que ele é, digamos assim, universal pra fazer qualquer roupa de mesa, tá? Eu não consigo tricoline aqui, é tão complicado pra mim achar tricoline. Esse tricoline, olha só, peraí, acho que era a Leila. Leila, que você tá falando da França, né, Leila? Então, o que que eu faço aqui na Itália pra comprar tricoline? Porque os nomes são outros nomes, tá? Os nomes são diferentes. Mas se você procurar na parte de decoração, tanto em loja física, quanto em loja online, na parte de decoração, tecido que tá lá escrito 100% algodão, tá? Então, pode ir sem medo, porque esse aí vai ser o nosso tricoline, tá bom? Aqui na Itália, porque na França eu não sei como que fala algodão. Mas você vai ver o nome algodão em francês 100%, porque aqui na Itália é, tá escrito lá, cotone cento per cento. Então, eu já sei que é algodão 100% e é o tricoline. Deixa eu ver se eu tenho aqui. E eu, até outro dia, eu tava com um aqui que eu podia mostrar, mas tirei ele daqui. Enfim, mas se tiver o seu nome aí, o nome em francês, né, e 100% algodão em francês 100%, então é o tricoline. Pode ficar tranquila que vai dar certo, tá? Ah, deixa eu ver o que mais. Falei do tricoline, mas o que mais vocês podem usar, tá? Vocês podem usar o jacar, podem usar o setinha damascado, podem usar o gorburinho, podem usar a sarja, sarja semi impermeável, podem usar o aqua block, né? Pra quem quer fazer roupa de mesa impermeável, né? Porque aí é mais fácil de limpar, é só passar o paninho e aí você já consegue limpar. Então, a gente tem o aqua block, tem o belize e tem a sarja semi impermeável que facilita bastante a limpeza, tá? Então, esses são os tecidos, assim, mais recomendáveis pra roupas de mesa de alto padrão. Tem outros? Tem, tá? Mas aí, os que eu gosto de falar são esses, porque eu sei que esses vocês vão encontrar com mais facilidade e vocês vão conseguir fazer roupa de mesa realmente de mais qualidade, tá? Os outros, vai dar certo? Também dá, gente. Mas assim, por exemplo, tem o Oxford que vocês podem usar pra fazer. Tem gente que gosta de usar o Oxford. Eu não gosto muito do Oxford, porque eu acho que a textura dele, sabe, não é muito boa. Eu não gosto, particularmente, tá? Mas até o Oxford a gente consegue transformar em uma costura de alto padrão, dependendo do acabamento que a gente fizer. Mas não é o tecido da minha preferência, tá? Só deixando claro aqui pra vocês, porque eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com o Oxford, mas eu não gosto muito do Oxford, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Marca o Instagram. Vou marcar o Instagram da... Eu não sei se eu consigo marcar aqui, gente, será? Deixa eu ver aqui. Acho que consigo, né? Aqui no comentário. Aqui, ó. Tá aqui. Cotelli Store Tecidos. É onde vocês vão conseguir comprar... Vocês vão aproveitar a promoção que ela deu exclusivo pra vocês que são minhas alunas e minhas seguidoras aqui do meu Instagram, tá bom? É... 100% Cotton. Eu sempre vejo. Então, é esse aí. Esse aí vai ser o nosso Tricoline, certo? Bom, em relação aos tecidos, tá ok também? Deu pra pegar tudo? Alguma dúvida? Peraí. Esse Tricoline só pode ser usado pra guardanapo ou pode ser usado outro tecido? Não. O Tricoline pode ser usado pra qualquer roupa de mesa, tá? Guardanapo, toalha de mesa, trilho de mesa, qualquer roupa de mesa. Os outros tecidos, ainda esqueci de falar do linho, tá? O linho vocês podem usar também pra fazer o guardanapo. É muito chique, tá? Muito chique. Principalmente se vocês fizerem uma aplicação ou fizerem uma bainha desfiada, valorizarem mais, né? O linho, porque o linho é um tecido nobre. Ele vai custar mais caro, né? A cliente que for comprar, ela sabe o que ela tá comprando, ela não importa de pagar um pouco mais caro, porque ela sabe, ela gosta e é de altíssima qualidade, tá? Então, o linho vocês também podem usar. Aqui na Itália, eu acho que na Europa, de uma maneira geral, se usa muito linho pra fazer qualquer roupa de mesa. Guardanapo, jogo americano, capa de soplá, não, porque aqui não existe isso. Toalha de mesa, então, a gente vê, não é? Leila, Leila que mora na França, me fala como que é aí na França, que eu acho que deve ser mais ou menos igual aqui. Então, aqui se usa muito linho pra fazer praticamente todas as roupas de mesa. No Brasil, por ser um tecido mais caro e tal, tem gente que gosta, mas assim, você precisa ter o público que gosta de uma peça de linho e que vai pagar mais caro por ele, tá? Porque se você não tiver um público pra esse tipo de produto, o ideal é você trabalhar com guardanapo. Mas se você tem o público pra esse tipo de produto, então, faça tudo direitinho, faça, sabe, trabalhe bem o linho, porque o linho é super tranquilo de trabalhar também. É muito fácil, a costura com ele é muito boa de fazer, porque ele é encorpado e tem gente que gosta, sim, e tem gente que vai pagar mais caro por ele, tá? E Eda, Eda, tava te esperando aqui no início da live, viu, Eda? A gente vai remarcar sua live, a sua mentoria, porque você chegou agora, né? Então, a gente vai remarcar sua mentoria, tá bom? Espera a minha mensagem. Eu sempre fiz jogo americano com tecido, imanta, o famoso sanduíche, aí fico inseguro em fazer só tecido, sem fogo. Zelma, vai sem medo, se joga, tá? Como eu falo pra vocês, pra fazer roupa de mesa, não tem a necessidade de você fazer um dupla face com a manta, tá? Não precisa se preocupar em fazer com a manta. Eu sei que na internet, no YouTube, a maioria das aulas que vocês veem, quem tá começando e foi no YouTube ver a aula e tal, ensina a fazer com a manta, tá? Eu também já fiz com a manta, mas é assim, não é necessário fazer com a manta, porque a gente tem tecidos muito bons, tecidos encorpados, que não tem necessidade da estruturação da manta. E aí, geralmente, quando a gente encontra um tecido mais fino, aí é que surge aquela dúvida, ah, mas eu estruturo ou não estruturo? Deixo mais firme ou não? Como a gente trabalha aqui sempre com o tricoline, com a gramatura maior, né? Eu falo pra vocês de gramatura de 100, 120 pra cima, então vai ser um tecido mais encorpado naturalmente. Com isso, você não tem muita necessidade de usar mais a manta, né? Você pode fazer apenas com tecido. Agora, é um hábito seu, o que que você precisaria fazer? Você precisaria fazer um sem a manta pra você sentir como que ele fica, tá? Mas que é necessário para roupa de mesa, né? Para meseiras, quem pratica roupa de mesa, não é um público que faz questão da manta, tá? Sendo assim, bem sincera com você, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quando fala 100% algodão, significa que ele vai ter uma espessura mais grossa? Significa que ele é feito só com algodão e não tem mistura de poliéster nele. Então, é claro que ele vai ser um pouco mais grosso, tá? Quando a gente tem um tricoline misto, a gente tem um tricoline assim, com a espessura um pouco mais fininha, né? Que nem, por exemplo, o setinha damascado, tá? Mas é mais ou menos por essa linha aí mesmo, quando é 100% algodão. É um tecido mais nobre. Deixa eu ver aqui que tinha mais uma dúvida. Ah, então, Elza, que é a Elza que fez a pergunta da regulagem da máquina, tá? Então, Elza, a sua pergunta eu já respondi bem no início da live. Aí, assim que terminar a nossa aula, você volta lá. Foi a primeira pergunta que eu respondi, tá? Deixa eu ver aqui. Lúcida, Alva, atrasada, não tem problema. Vai ficar gravado, vocês podem ver depois, tá bom? Então, aqui sim, peraí, gente, são caríssimos. Então, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Vamos lá, minha experiência comprando tecido por aqui. Os tecidos aqui, eles são mais caros mesmo. A gente não acha tecido com preço muito acessível, não. Porém, eu não sei aí na França, mas aqui na Itália, os tecidos, eles têm 2,80 de largura. Então, como eles têm 2,80 de largura, esse caro, em teoria, não fica tão caro assim. Porque eu não vou comprar um tecido com 1,40 ou 1,50, que vai me render, por exemplo, 6 americanos, né? Ou 6 capas de suplá. Com tecido de 2,80 de largura, eu faço muito mais coisa. Então, esse caro, nominalmente falando, você tem a primeira impressão de que é caro. Mas quando você vê a quantidade de tecido que você está pagando, aliás, que você está levando por aquele preço, no conjunto da obra, fica muito mais econômico, tá, Leila? Então, só presta atenção nisso, porque eu não sei como que é na França, mas aqui na Itália, os tecidos têm 2,80 de largura, tá? Outra coisa que também dá pra fazer, quando, não sei se é, eu também não tô acompanhando se aí tá em lockdown, né? Aqui, a partir de amanhã, a gente tá em lockdown de novo. Mas, em loja física, eles costumam vender o tecido no quilo, e aí você vai, quando você vai numa loja física, tem as bancas, né? Com vários tecidos, cortes grandes de tecido, que eles vendem no quilo. Então, por exemplo, um outro dia, eu comprei um tecido pra fazer o jogo de chá, e eu comprei 3 metros de tecido e eu paguei 14, 15 euros, né, porque foi no quilo que eu paguei. Então, assim, saiu, como que eu posso falar? Ficou economicamente viável, porque foi 3 metros de tecido por 2,80. Então, gente, eu tenho tanto tecido aqui em casa, mas eu precisava de muito tecido pra poder fazer esse jogo, e pra fazer pra uma outra conhecida que também tinha pedido, então eu precisava de mais tecido. Como aqui eu não sabia até quando ia durar a loja aberta, né? Então, eu falei, é melhor eu comprar mais tecido, que a gente agora aqui, a gente tá com esse problema, né? Então, é melhor eu comprar mais tecido e ter o tecido em casa, do que acabar o tecido, e aí eu não poder ir na loja comprar de novo, e aí quando eu for comprar, aí não tem mais o tecido que eu precisava. Então, eu corri esse risco, tá? Mas dá pra fazer muita coisa, e é muito. Outro lugar também que você vai encontrar tecido é nas feirinhas, tá? Nas feirinhas de... aquelas feirinhas de bairro, tem as bancas que vendem só tecido também. Então, no ano passado eu comprei pra fazer pra minha mesa, foram 3 metros de tecido, paguei quase nada. Quando a gente vai na banca é mais baratinho também, tá? De jogo de chá para o tradicional, não tem diferença, né? A única diferença é a estampa, porque eu não sei se vocês já perceberam aí no Brasil, mas a questão do chá da tarde, né? Tá entrando com bastante força e é uma tendência para os próximos anos. Então, eu tô preparando aqui uma aula, né? Um módulo que vai entrar no curso avançado, no meu curso avançado, em janeiro, né? Roupas de mesa sem segredo, um módulo onde eu vou colocar o chá da tarde. E aí a gente vai fazer só chá da tarde, né? Então, vai ter lá um módulo especial só pra chá da tarde, tá? Porque é uma tendência que começou a existir no Brasil agora e vocês, como empreendedoras da mesa posta, vocês têm que saber fazer esse tipo de peça também pra vocês aprenderem, pra vocês saberem atender as clientes de vocês, tá? Por isso que sempre que tem novidade, lá no meu curso também vai ter, claro, né? E, como eu falei, em janeiro a gente vai ter uma aula só sobre tendências e em janeiro eu vou falar pra vocês tudo de novo que vai entrar no curso seguindo as tendências para 2021, tá? Tendências mundiais, tá gente? Porque eu já pesquisei minhas fontes aqui e realmente são tendências mundiais. Então, a gente tem que entender sobre isso pra que a gente possa criar as nossas coleções também baseadas nas tendências, tá? Não quer dizer que é tudo, mas algumas coisas que vocês veem, ah, isso aqui dá pra fazer, então vocês podem fazer também, tá? Mas isso vai ser pra janeiro, pra janeiro tem muita coisa, tem bastante coisa pra gente poder falar, muita novidade que vai entrar no curso para 2021, mas eu só vou contar pra vocês em janeiro, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma dúvida. É que acho estranho quando chego na loja e tem a placa de 100% algodão e quando pego ele parece mais fino, vou estudando, pesquisando e minha perfeição. Exatamente, estudando, pesquisando e aperfeiçoando. É isso aí que a gente tem que fazer, tá? Esse curso avançado é para leigas também, tá? Por quê? Porque lá no curso tem, o módulo 1 do curso é o módulo básico. Aquele módulo assim, ah, não sei nada de costura, não sei usar máquina, então é no módulo 1 que você vai aprender tudo isso. Lava, eu vou falar como que usa a máquina, como que corta, o kit, o kit necessário, né? Combinação de tecidos, que tipo de linha que eu vou usar para poder costurar, enfim. O módulo 1, que é o módulo introdutório, ele é um módulo exclusivo para quem não sabe nada, tá? E aí nos próximos módulos, aí são os módulos das peças, né? Corte e costura de todas as peças, todas as peças de roupa de mesa. Depois a gente tem o módulo só de acabamento, então a gente, vocês aprendem a fazer aplicação de renda, ponto cheio, bainha desfiada, o que mais, gente? Bordado à máquina, né? Tem um mini curso de bordado à máquina, tem o módulo de noções de etiqueta à mesa para quem vende roupa de mesa, tem o módulo de vendas, vendas tradicionais, a gente vai falar mais sobre parcerias locais do ano que vem, e tem o módulo de marketing digital para vocês aprenderem a usar melhor as redes sociais para ter a presença digital e para vender também pela rede social, tá? Então, eu vou falar mais para vocês sobre o curso, todo o programa do curso eu vou falar mais a partir de janeiro, mas vocês já podem se inscrever na lista de espera do workshop, o workshop é a minha semana de conteúdo gratuito do curso, ela vai acontecer do dia 26 de janeiro, deixa eu ver aqui de novo, eu marquei aí na biografia, mas aqui eu preciso olhar, do dia 25, do dia 25 de janeiro até o dia 29 de janeiro, vai ter o workshop roupa de mesa sem segredo, uma semana inteira incrível de conteúdos gratuitos para vocês, vocês vão amar, e aí a partir do dia 1º de fevereiro, eu vou abrir a nova turma, a primeira turma do meu curso avançado roupa de mesa sem segredo, a primeira turma de 2021, tá? Valor ainda não está decidido, porque eu tenho aulas novas que eu estou acrescentando lá no curso ainda, tá? Então, o curso, quando ele nasceu, ele era um curso com 15 aulas, hoje, ele está um curso com mais de 80 aulas, tá? Mais de 80 aulas, e eu ainda vou colocar, porque para o ano que vem a gente vai ter muitas novidades, seguindo aí, né? Tudo de novidade que vocês vão ter no Brasil, lá no curso vai ter também, e eu vou contar para vocês mais detalhes em janeiro, então, por causa disso, eu não estou com o valor fechado para ele ainda. E quem quer participar da mentoria, manda para mim um oi, né? Lá no direct, amanhã eu vou colocar o link na biografia também, e aí vocês vão poder se inscrever pela biografia, tá? Esses cursos novos aparecem para quem comprou o curso na última turma? Aparece. Gabi, pelo período de dois anos, vocês vão ter, as alunas novas vão ter o acesso ao curso pelo período de dois anos, e as alunas desse ano, também tem pelo período de dois anos, então, tudo de atualização que tiver, desde quando você comprou até vencer os dois anos, você também vai receber, tá? Então, fique tranquila, não precisa, não é um curso novo, que você vai precisar comprar de novo, não. Durante esse tempo, você vai aproveitar tudo de novo que tiver, todas as aulas novas que eu colocar lá, tá? Então, fiquem com Deus, então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui.